E aí Aí, sai o burro já Agora eles pegam Agora eles pegam Agora eles pegam Agora eles pegam Aí o boi tá no campo Os homens vão tentar laçar o boi Tá parado no canto é bonito Tá parado, tá parado no canto Os homens mais dá pra laçar Ninguém de pé fica atalhando também Não, não tem ninguém de pé não Não tem ninguém de pé perto não Ei homens vai enrolado Vai enrolado, desenrolou Eita vexame que esse boi vai Bota o cavalo nele Que preocupado tá eu aqui sentado Seguro o boi É um boi que quero ver Boi careta É boi difícil Bota pra pegar Tá rodando aqui no canto Tá rodando aqui no canto Abertura